A prática da psicologia é muito desafiadora, pois ela nos coloca em questões muito desafiadoras todos os dias, porque nos coloca questões muito complexas do ponto de vista éticos e técnicos, pois lidamos com questões do ponto de vista humanos. O fazer da psicologia nos coloca sempre diante desses dilemas e que precisamos, então, estar sempre de acordo com este fazer. Fazer que nós não podemos nunca nos esquecer. E esse fazer nos remete ao quê? Hoje estamos aqui celebrando os 55 anos do exercício profissional da psicologia. Eu sou a conselheira Júnia Lara, sou secretária da Secretaria de Orientação e Ética e é desse lugar que eu venho dizer para vocês. Nunca se afastem da ética e nem das questões técnicas. Elas estão juntas, mas precisamos dar a elas as questões reflexivas e esses momentos. E é por isso, e considerando esses aspectos, que precisamos considerar tecnicamente, cientificamente, disseminando o conhecimento. Considerar que precisamos estar sempre mantendo a educação continuada para que os nossos conhecimentos possam estar sempre embasados na nossa prática, para que a nossa prática seja embasada pela nossa epistemologia, dentro do nosso estudo. Que a gente possa estar multi e interdisciplinarmente, em conjunto com outros saberes, porque só assim vamos estar junto e construindo, junto com a cidadania. Considerar sempre que a gente pode e deve transformar a sociedade que a gente vive. Considerar nunca, sempre considerar que essa transformação é de um sujeito, de um sujeito que está inserido de uma sociedade nesse contexto. E considerando todas essas coisas, lembrar que essa é uma psicologia que é uma psicologia do social, uma psicologia que nos interessa. Por isso ela é uma psicologia que todas as psicologias nos interessam, porque ela é uma psicologia que transforma o sujeito. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês.